O tema de hoje vai ser os 10 erros que desenvolvedores e iniciantes de Salesforce cometem. Na verdade, alguns deles aqui também se aplicam a administradores, então vai servir para os dois em alguns casos. Basicamente são 10 erros que Trailblazers, digamos assim, de mim e devem cometem. A gente começou com uma lista de 5 e conforme a gente foi pensando em tópicos foram surgindo outros e outros. Até que a gente parou porque, na verdade, se a gente fosse continuar aqui, poderia ser que alonje essa lista. Mas como o nosso propósito aqui é conversar 20 minutinhos, a gente tentou se limitar então a 10. De certa forma isso é para tentar ajudar vocês a não cometerem o seu erro, não é para apontar o dedo na cara de ninguém, muito pelo contrário. A nossa ideia é fazer com que vocês evitem esse tipo de erros, porque por mais que sejam erros, algumas vezes até bobos, depois que você pega uma certa experiência na plataforma, mas eles acontecem. Então, conseguir evitar isso vai te evitar uma série de dor de cabeça. Com certeza. Vamos lá. O primeiro já é bem batido aqui nas nossas lives, a gente já falou várias e várias vezes, mas acreditem, ele é, eu acho que eu diria, um dos top 1 aí, sem dúvida, dos que mais acontece. É querer customizar tudo. Um desenvolvedor que acaba começando, conhecendo o seu esforço, que vem de outra linguagem, vem de Java, vem de C Sharp, vem de Node, ele já está acostumado que ele tem que fazer tudo via código. Então, para ele, acaba sendo mais fácil codificar do que algumas vezes, ou direcionar para alguém fazer, sem ser programaticamente, ou até mesmo fazer, depende muito do tamanho da empresa. E eu vejo que esses erros, geralmente, geralmente não, não é generalizando, mas acontecem em empresas pequenas. Por quê? Porque quando você pega uma empresa pequena, geralmente você tem um cara que é dev, que cuida de praticamente tudo. Quando você é uma empresa maior, você já tem um arquiteto, você já tem funcional, um administrador, então a coisa acaba fluindo de certa forma mais organizada. Mas quando você está em uma empresa pequena, que você é o pai da criança e tem que cuidar da org inteira, você acaba esbarrando com esse tipo de coisa. Então, cuidado com o que você vai customizar. O que eu vejo bastante é justamente o que você falou. Acho que o desenvolvedor, ele já é dado a solução para... A solução não, é dado o requisito para ele e ele já pensa programaticamente como ele vai resolver. E quando a gente trata de Salesforce, como o Fernando falou, é um tema já bem batido, é o desenvolvedor tem que ter a capacidade também de saber até onde ele tem que desenvolver dentro da plataforma. Então, é uma das coisas que um desenvolvedor tem que saber quando se trata de Salesforce, né? Justamente porque ele tem que pensar na performance da org como um todo. Então, daí já mata o do porquê. Eu já vi customização de contas, eu já vi customização de contatos, eu já vi customização de produtos. Então, você pode até falar, não é impossível, o cara não vai customizando assim. Existem projetos com contas, contatos, produtos, território manager, já vi território manager customizado. Eu já vi uma conta, um objeto de conta customizado com o nome conta. Tinha a conta padrão e conta, tipo, conta. É, o account e conta, né? E conta, exatamente. Você tem o contact e o contato, eu já vi exatamente assim, cara. O product 2 e o produto. Sim. Produto do contrato, né? Produto do contrato. Produto do contrato, essa daí é recente, essa daí. Mas é recente. Eu acho que isso é criado, cara, eu torço e penso que seja assim, tomara que seja. Que, assim, deram a org para um cara que não conhecia dos seus forres, falaram o que queria e o cara não achou lá e já foi para a criação. Pesquisou mais como criar um objeto e já criou. Porque, para um cara que está conhecendo, se ele já tem alguma noçãozinha, já estudou um pouco de Trailhead, fazer isso, cara, é preocupante. Não façam isso. É, a Salesforce tem um termo interessante que ela fala de mim por acidente, né? Algumas pessoas acabam virando de mim por acidente. E, para o mundo de dele, acaba acontecendo isso também, né? Às vezes a gente tem desenvolvedores por acidente, né? O cara programava em outra linguagem, até mesmo dentro da própria empresa, e a empresa adquiriu o seu esforço, ela teve que aprender o seu esforço e foi se virando como dava, tá? Então, não é certo e errado, mas é que nessa forma é muito errado, né? E conseguir evitar esse tipo de erros é o que a gente está falando. Se você consegue evitar esse tipo de problemas, lá na frente você tem um ganho muito grande. Bom, o segundo erro aqui, muito comum, é esbarrar em limites. Eu conversei isso hoje, inclusive, com o Guilherme. A questão de você ter um... Vamos imaginar, então, uma Trigger. Você tem uma Trigger. Dentro dessa Trigger você tem um loop dos registros que a Trigger está recebendo. E uma Trigger, ela pode receber um ou duzentos registros. Vai depender da quantidade que você está atualizando ao mesmo tempo. Se você estiver fazendo uma inclusão em massa, uma edição em massa, ela pode receber até duzentos registros por vez. E você tem um limite de consultas, essa é o QL, que você pode fazer por chamada. Então, você pode fazer no máximo cem. Se você fizer cento e uma, vai dar um erro. E se você estiver fazendo uma consulta dentro de um loop, você vai fazer duzentos. Exatamente, você chegaria a fazer duzentos consultas. É que ele não vai fazer porque no cento e um ele vai parar e vai dar um erro para você. Então, isso é um erro muito comum. Muito comum. O que? O desenvolvedor colocar a Trigger e pensar que sempre vai ter um único registro. Ele só olha para um único registro. Ele esquece que amanhã alguém pode virar para ele e falar assim, preciso fazer uma carga. Trabalhei num projeto onde você tinha objeto vagas, você tinha objeto candidato, você tinha objeto candidato da vaga. E eu precisava fazer uma inserção em candidato da vaga em massa. Eu precisava pegar uma série de pessoas e colocar dentro de uma vaga. Eu não conseguia. Por quê? Porque caía na Trigger, que tinha um milhão de queries e estourava o limite. Então, isso é um erro muito comum. Terceiro erro muito comum. Inúmeras Triggers para o mesmo objeto. Isso não é tão grave porque, de certa forma, a plataforma permite. Porém, não é boas práticas. Quando você tem mais de uma Trigger por objeto, vamos supor que a gente tenha duas Triggers, você nunca vai conseguir prever a ordem de execução delas. Você nunca vai saber qual vai rodar primeiro. Então, por isso, acaba sendo uma má prática. Recentemente, a gente viu um caso com quatro Triggers no mesmo objeto. Então, você imagina. Como é que você faz o controle do que vai rodar? É impossível. Eu acho que essa é grave justamente porque, assim, é aquela coisa, né? O Aleph, não sei se ele está aí hoje, acho que não, mas ele, não sei se vocês conhecem, mas ele fala, a gente brinca de um método Go Horse, né? Que é basicamente o quê? O que é o Go Horse? Você vai indo e, se der ruim, tomara que você não esteja mexendo naquilo. Cara, para mim é exatamente isso. Você faz quatro Triggers, para um cara que está cuidando do... Vamos supor que esteja cuidando do projeto desde o começo. Ele fez os quatro Triggers, erroneamente, né? Não devia ter feito, mas fez e está funcionando. Uma hora que der ruim, é impossível de dar manutenção. Você vai ter que pegar os quatro Triggers, colocar em uma só... Não, o primeiro erro de uma prática é o seguinte, que a Salesforce, ela fala que a boa prática, você tem que usar um Helper para Trigger. Então, imagina que a sua Trigger chama uma outra classe. Nessa classe, ela pode chamar N classes. Então, um pouco de estrutura no código, você já resolveria esse problema. Então, tem uma Trigger para contato, e ela vai ter um Helper de contato. Contato é o Trigger Helper, por exemplo. E essa Helper pode chamar N processos. Ela poderia chamar uma classe de validação, ou poderia chamar uma classe de inserção de pedidos. Enfim, poderia fazer N validações em N classes diferentes. Se você tem mais de uma Trigger no objeto, é sinal de que o seu código está tudo dentro da Trigger. Porque se tivesse separado, dificilmente você cairia nessa cilada. O Irã perguntou aqui, é possível configurar um Bypass? Irã, se você está falando referente a pular a Trigger, é possível sim, mas aí você cai num problema de ter que voltar para mexer no código. E muitas vezes você mexer em um código que já está mal feito, é problemático, porque você arruma uma coisa e quebra outra. E o outro ponto é, você muitas vezes tem que se preocupar com cobertura. E nesse meu caso, a lógica tinha que acontecer. Porque tinha códigos ali dentro que precisavam acontecer para eu poder inserir um candidato na vaga. E eu não conseguia fazer, porque estourava os limites. Então, acredite se quiser, o que foi feito? Passaram uma lista de 500 nomes que tinham entrado em uma vaga, dividiram para várias pessoas, e cada uma foi colocando manualmente dentro do sistema. É triste, mas é um cenário real. É triste, mas é um cenário real. Bom, vamos para a próxima aqui. O tempo está ficando curto já. Criar campos iguais para perfis diferentes. Essa foi de doer. É. Essa é complicada. Assim, eu vi isso... Eu vi isso. Inclusive, o Guilherme comentou sobre... O comentário dele vai casar justamente com o caso. Muitas vezes os caras não querem pagar licença e que dá acesso a feature e manda customizar. Guilherme, era justamente o caso que eu vi. Eu peguei o projeto e ele só tinha uma licença, os caras não queriam liberar mais licença, e basicamente tinha que se virar com aquela licença com quatro frentes diferentes. O que tinha na org antes era, por exemplo, quatro tipos de registros, né? E para cada tipo de registro tinha um campo com o mesmo nome. O mesmo nome. Só que, enfim, para ele conversar lá em relatório, como ele recebia valores diferentes, eles criaram quatro campos diferentes e deram permissão para o tipo de registro. Então, assim... E o pior, o campo era do tipo picklist. Dava para ter feito uma picklist... Tinha dois picklist? Sim. Eu tinha dois picklists de país. E ao invés de ter um picklist com todos os países e os valores para o tipo de registro. Então, criaram dois campos... Ah, não tem nem o que dizer, né? É bem... Não tem. Acho que não tem explicação. Um outro caso. Ativaram o personal account sem saber o impacto. Nossa, outro caso também que estava nessa daí. Você passou por isso? Você pegou um projeto com personal account ativado? E era esse mesmo, hein? Olha que curioso. O mesmo projeto, né? E nesse projeto que eu participei do Portal de Vagas, quando eu praticamente estava para sair da empresa, me perguntaram qual era a minha opinião sobre ativar o personal account, porque a Salesforce tinha recomendado para eles e tal. Eu passei meia hora discutindo com eles sobre o porquê não fazer isso. E falei, cara, tenha certeza do que você vai fazer, porque esse aqui é um caminho sem volta, né? Isso é um ponto que as pessoas muitas vezes não levam em consideração. Então, é um caminho sem volta. Então, se você faz algo que não foi bem pensado, se você não tem todo o plano de negócio desenhado, você pode estragar uma hora inteira, né? Sim. É, quando o Fernando fala que é um caminho sem volta, foi. Quando o Fernando fala que é um caminho sem volta, é porque para voltar desse caminho é praticamente impossível. Você vai perder... Eles vão ter que fazer um chamado, mapear todos os seus registros na sua conta, no seu contato, saber o que é personal account, enfim. É um trampo bem grande. E no meu caso também estava ativado esse personal account e eu esbarrei em várias sessões aí, também acompanhou comigo. Tinha coisa que estava acontecendo para a gente descobrir e foi apanhando, né? Você estava trabalhando num projeto e estava funcionando, você me mostrou que estava funcionando e no meu não funcionava a mesma coisa. E aí a gente foi desenrolando até ver que era emitido por conta da ativação do personal account. Então é uma funcionalidade que é perigosa. Inclusive tem um post no blog falando de personal account, né? O título deveria ser Não ativo personal account, mas a gente fez um título mais bonitinho. Depois procura lá. Já nem sei, eu perdi o número do erro aqui, mas o próximo é Não migrar para o Lightning. Estou lendo, estou lendo. Bom, não migrar para o Lightning. A gente já fez um webinário já sobre isso, por que você deve migrar para o Lightning agora. Acho que nessa altura do campeonato também a galera que está aqui sabe a importância de migrar, sabe a importância de estar usando lá. Será que todo mundo sabe? Tenho essa dúvida, hein? Tenho essa dúvida? Quem aqui ainda está no Classic, por favor. Se identifique. Se identifique. Levante a mão. Não vamos julgar. Prometo. O meu argumento para você ligar para o Lightning é o Salesforce está usando o Lightning já. Eles já não usam mais o Classic. Quais são os argumentos para nós? Pelo que me falaram, foi top down ainda. Os caras chegaram e não conseguiam voltar para o Classic e pronto, acabou. É sério? Louco. Ele já falou que o cliente dele está. Triste isso, cara. E tem projeto de migração ou não? Tem planos para migrar? Para quem não sabe, na última versão, sem ser agora essa, se não me engano, foi a anterior, a Salesforce ativou como uma operação crítica, um update crítico, que ela vai, a partir de outubro, fazer a migração, não migração, ela vai jogar o usuário para o Lightning automaticamente, em períodos de tempo aleatório. Então, de tempos em tempos, ela vai jogar o usuário para o Lightning e se ele quiser, ele vai ter que voltar na mão para o Classic. É óbvio que tem maneiras de você configurar para que isso não aconteça, mas eu vi muita gente na comunidade, se você for no Success Community, muita, muita gente desesperada, perguntando como que ela faz para não migrar, porque vai dar problema, vai parar a aplicação e tudo mais. Bateu um desespero de algumas pessoas e a gente vê que é por falta de informação de saber que... Primeiro que, assim, essa migração já está anunciada há muito tempo, porque assim que foi anunciado o Classic, a morte do Classic, teoricamente, as pessoas já poderiam pensar um pouco na migração para o Lightning. Mas, principalmente aqui no Brasil, que a gente deixa tudo para a última hora, as pessoas tendem a não migrar. Com exceção dos projetos novos, acho que a maioria dos projetos novos que eu estou vendo já está nascendo em Lightning, isso é bom. Acaba sendo até exigente de alguns clientes, alguns vendedores de seu sorte, acaba até incentivando o cara, olha, pegam uma parceira que façam em Lightning e tudo mais. Mas algumas empresas ainda não migraram e têm medo de migrar, isso é o que é o pior. Cara, para não deixar o... Como no caso do Irã, que não tem plano para migrar. Para não deixar o Irã sozinho nessa, tem um cliente também que a gente... Você conhece também, Fernando, né? Tem um cliente que usa o Classic e que está relutante para migrar para o Lightning, apesar de a gente falar várias vezes que ele tem que migrar. E assim, cara, o que está acontecendo é qualquer coisa que vai fazer é barra em alguma coisa, né? Barra em algum limite, enfim, em alguma coisa que não dá mais para caminhar. Eu acho que isso tende a acontecer muito mais vezes daqui para frente, principalmente quando começar a jogar o Lightning para o usuário automaticamente. A aula se conhece bem, bem, conhece bem esse cliente. Bom, o próximo é não aprender novas tecnologias, que vai um pouco de encontro com o que a gente acabou de falar, né? Mas são as pessoas que se acomodam com arroz e feijão, né? Olhando um pouco para a Dev, é o Dev que... Eu já vi muito isso, pessoas que falam, não, eu não quero aprender Lightning, não, meu negócio aqui é Visualforce mesmo e tal. Então, são pessoas que se limitam a querer aprender o novo, a querer olhar para o Lightning Web Component, que também, na minha visão, o Aura vai morrer? Sim, na minha visão, o Aura vai morrer. Assim como o Classic vai morrer mais cedo ou mais tarde, o Aura mais cedo ou mais tarde vai morrer. Então, se você hoje programa em Lightning com Aura e não quer olhar para o Lightning Web Component por comodismo, mais cedo ou mais tarde, você vai ficar para fora do mercado, né? Mas, cara, para fora não, né? Mas, eu digo, vai ficar ultrapassado. É, no Brasil isso ainda dura um pouco, né? Dura um pouco, vai durar. Acho que até mais do que o próprio Classic, mas... Sim. Boa noite, Carlos. Mas é uma coisa que acontece muito, cara. Eu vejo muito desenvolvedor com receio de aprender Lightning nos dias de hoje. Se falar de Lightning Web Component, então, aí que o cara se arrepia, né? Porque são paradigmas novos, você vai ter que aprender uma nova sintaxe, uma nova forma de programar com JavaScript, uma nova forma de interagir com HTML, então, alguma coisa muda ali, né? Quando você muda a cor da grama, nem todo mundo é favorável, né? Sim. O que eu costumo dizer muito, já falei isso para alguns desenvolvedores, acho que até já falei para você também, a gente tem que aproveitar o momento quando a gente pega um projeto grande para tentar trazer alguma tecnologia nova. Por quê? Porque, de certa forma, você vai estar ganhando para aprender coisas novas, né? Então, pô, veja que lado bom, né? Quem que não quer ganhar para aprender coisa nova, né? É, realmente a gente paga, né? É, realmente a gente paga. Então, se você pode trazer coisas novas, incentivar essa migração para o Lightning, incentivar a migração para o Lightning Component, por exemplo, você, de certa forma, acaba conseguindo aprender coisas novas, evoluir conforme a coisa vai evoluindo do lado da plataforma também, né? Isso é muito bom. Próximo, não pensar em certificações. Esse é batido também, né? Batido, a gente já falou bastante aqui de certificações, a importância delas, né? E algumas pessoas são contra as certificações. Eu conheço pessoas que já estão a longa data no Salesforce e não têm certificação e não querem tirar. Porém, eu acredito que, assim, hoje mesmo eu estava discutindo com umas pessoas, foi mais de uma pessoa que eu conversei sobre isso hoje, que estão começando e estão pensando em certificação. Eu acho que isso aí já é um erro. Do meu ponto de vista, tá? Porque se você não está nem no mercado, não adianta você pensar em certificação. Não vai ser isso que vai garantir o seu emprego, né? Porque se você tem uma certificação, geralmente a pessoa já pensa que você está em um nível mais avançado da plataforma. E você vai tirar uma certificação nem conhecendo a plataforma, pode ser que você invista um valor que não vai te trazer benefício. Eu acho que mergulhar no TrueHead é muito mais benéfico do que uma certificação. Nesse primeiro momento. Você já tem um tempo de Salesforce? Já viu que é isso mesmo que você quer para a sua vida? Aí sim, eu acho que a certificação pode te trazer um up. Pode trazer um up de carreira, pode trazer um up de salário e assim por diante. Próximo ponto. Não fazer parte da cultura rana. A gente vê muitas pessoas com exceção dos que estão aqui, né? Os que estão aqui, de certa forma, estão interagindo com a cultura rana. É isso que a gente faz aqui, de compartilhar conhecimento todos os dias, faz parte da cultura rana. O Carlos faz um evento todo final de mês, última quinta-feira do mês, chamado MP Office Hour, que também faz parte da cultura rana. A comunidade de usuários aqui em São Paulo também faz evento todo mês. Então, participar desses eventos, não só participar, mas também poder compartilhar, mesmo que seja um pouco. Eu vejo que tem algumas pessoas que têm esse conhecimento, às vezes evitam de poder compartilhar. Eu chamo algumas pessoas para fazer post para o blog, elas ficam meio tímidas, meio encalhadas e não querem compartilhar um conhecimento foda às vezes, né, cara? Então, dar esse primeiro passo de ajudar também, ter uma via de mão dupla, né? É, eu acho que eu, com certeza, se a gente somar todos os conhecimentos, todo mundo vai conhecer mais do que se você ficar com só o seu conhecimento, né? Então, a ideia é essa. E eu acho que o Seus Force, ele faz isso muito bem, cara, de trazer você para... Trazer você, tipo, você consegue realmente... É como se você... Assim, acho que é uma referência boa para o brasileiro, é como se você tivesse um time, né? Então, é... Acho que é um... Os caras conseguem deixar muito próximo de um time de futebol, assim. Você consegue vestir a camisa, você fica interessado e se você conhece mais da galera que gosta muito desse mundo, os caras te trazem mais e... Enfim, você só tem a ganhar com isso. Então, acho que para quem está começando, com certeza, você ficar de fora e querer só fazer o seu ali, trabalhar e... Enfim. Estudar por si, acho que não é uma... É um erro que a gente vê bastante, né? É. É, o Cleiton acabou de comentar aqui que ele conhece gente boa que não tem o espírito rana, assim. É. E por último que vai meio que... É, sempre vai ter. Por último que vai meio que casar com isso, é não participar de eventos gratuitos da própria Seus Force, tá? A Seus Force faz um evento anual que é o Seus Force World Tour. Tem vários eventos da Seus Force ao longo do ano. Mas esse é um dos maiores. E eu vejo empresas que não deixam o funcionário ir. Um evento que é uma vez no ano não deixa o funcionário ir. E eu vejo pessoas que às vezes pode ir e não vai, né? Prefere não. Hoje eu vou ficar home office, a galera vai para o evento e eu vou ficar em casa. Então, assim, a chance que tem de estar mergulhado em coisas novas, que vai um pouco do que a gente falou, né? De aprender novas tecnologias, de ver como é que o mercado está girando, tudo isso vai agregar para você. Sim. E muitas vezes agrega para a empresa também, né? É aquele negócio, né? Acho que a maior desculpa da galera é que não tem tempo para fazer as coisas e tudo mais. Mas normalmente o que a gente vê por aí é que, cara, não é tempo, né? É prioridade. Se for só prioridade, com certeza você vai ter o tempo. Então acho que é melhor mergulhar de cabeça nisso e aproveitar o máximo do que tem gratuito aí. de evento. A gente também não tinha tempo para a live todo dia, né? Hã? A gente também não tinha tempo para a live todos os dias, né? Boa, não tinha tempo. É questão de prioridade, né? E assim, eu não estou nem falando aqui de eventos pagos, tá? Como é o caso do Dreamforce, o caso do DX. Estou falando de eventos gratuitos mesmo. Exatamente. E outro, tem eventos presenciais. Esse aqui eu estou falando de um evento presencial, né? Depois você tem as comunidades de usuários espalhados ao redor do mundo inteiro. No Brasil tem várias cidades que tem eventos presenciais. Alguns são mensais, outros nem tanto, mas tem. E você tem os eventos online, né? O Salesforce Certification Day mesmo foram vários dias de eventos e continua tendo mais dias de eventos. As pessoas não participam. Aquela famosa, tipo, é de graça, então não dá tanto valor, né? Sim. Dream Events, que o Carlos falou. Boa. Então, evento tem. Se você procurar um pouquinho, você acha evento para você participar, né? Então, é a importância de participar de eventos, né? Então... E aquilo também, se você já participa, convida um amigo, cara. Às vezes, às vezes o cara está esperando um convite, enfim. Falta uma motivação, não sei. Acho que... Não custa. Convidar um... Falta um incentivo aí, né? Um amigo por aí, é. Às vezes o cara não quer ir sozinho. Sim, exatamente. É, com isso aqui a gente fecha, então, os 10, os 10 erros que desenvolvedores e também um pouco de administradores, pessoal que trabalha com o Salesforce em geral, acaba cometendo, né? Quando é iniciante. Beleza, pessoal? Só para reforçar, então, para quem está aqui ainda, amanhã, 8 horas da noite, a gente tem a continuidade, a quarta... Quarto webinário da série Administradores do Salesforce. E o link está no meu Instagram, se vocês olharem o Stories aí, tem um link, tem também no feed. E a gente se vê amanhã às 8 horas no YouTube. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Falou, galera. Um abraço.